Música Arena Alterosa, oferecimento, o importante para você é importante para nós. Grupo Verona Segurança. Muito bem, e aí? Tudo bem com você? Muito bom dia, uma boa segunda-feira, uma boa semana. Vamos juntos, a partir de agora, até às 11h30, falar de esporte, vamos falar de futebol, falar das rodadas do final de semana, rodada no Campeonato Mineiro, rodada também no Campeonato Carioca, Tupi em campo, Tupi na base também, vamos falar do clássico carioca entre Vasco e Fluminense e a goleada que o Flamengo aplicou, inclusive, com um golaço. Então, a partir de agora, isso tudo aqui comigo no Arena Alterosa. Os gols do seu time, os lanças, as entrevistas, você vê aqui. A gente começa o nosso programa falando do Campeonato Carioca, falar da goleada que o Flamengo aplicou. E mesmo já classificado para as semifinais da Taça Guanabara, o Flamengo entrou em campo ontem com força máxima para enfrentar a Cabo Friense e deu resultado. Os 41 mil torcedores lotaram o Maracanã na tarde de ontem e viram o Ilharão abrir o placar, fazer o primeiro gol do Flamengo na cobrança de escanteio. Foi lá em cima o Ilharão, que é o ponto forte do volante do Flamengo, abrindo o placar, fazendo 1x0 para o time rubro-negro. Na volta, gente, do intervalo, o Flamengo voltou com tudo. E olha só que golaço do Diego, aos 11 minutos, aproveitando o cruzamento do Arão de bicicleta, o capitão do Flamengo fez esse golaço aí, sem dúvida, o mais bonito da rodada. E o Flamengo queria mais e conseguiu. O Arrascaeta, que tinha acabado de entrar em campo, foi lá e fez o terceiro do Flamengo, o primeiro dele com a camisa do Flamengo, foi lá comemorar muito o Uruguaio. E depois o Flamengo fechou o caixão. Bruno Henrique fez o quarto, o Flamengo 4, Cabo Friense 0. O Gabigol foi quem deu o passe aí para o Bruno Henrique. Enquanto você vê os gols de novo, deixa eu falar da situação do Flamengo. Com essa vitória por 4x0, gente, o Flamengo foi a 13 pontos e terminou a fase de grupos como líder do Grupo C. Na semifinal, a equipe rubro-negra vai fazer o clássico contra o Fluminense, no sábado, às 7 da noite, tá bom? E do outro lado, a gente vai falar agora da outra chave, né? Do campeonato do Carioca, o Vassagama, que vai enfrentar o Rezende. E aí dos quatro clubes grandes, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, o Botafogo foi o único a ficar de fora dessa primeira semifinal, da primeira etapa do Campeonato Carioca, que é a Taça Guanabara. Então o Flamengo, já classificado, goleou, venceu por 4x0, termina essa primeira fase da liderança e agora vai com tudo para o clássico pela semifinal contra o Fluminense. Lembrando mais uma vez que o jogo é no sábado. E no clássico entre Vasco e Fluminense, que decidiu aí a liderança do Grupo B, melhor para o time Cruz Maltino, que manteve o 100% de aproveitamento até agora no Campeonato Carioca. E o único gol da partida foi marcado aos 26 minutos. Nesse lance que você vai ver, um lance um pouco polêmico, muita reclamação ainda a respeito do pênalti marcado, mas a bola acaba batendo no braço do jogador do Fluminense, e o Arthur estava pertinho do lance, marcou o pênalti, mas claro que aí os jogadores do Fluminense reclamaram bastante. Mais uma vez, a imagem está de cima, não dá para ver muito bem, mas realmente toca no braço do jogador do Fluminense. E o Iago Fikachu, batedor oficial de pênalti do Vasco da Gama, foi lá com tranquilidade e marcou o único gol do jogo. Final Vasco 1, Fluminense 0, e agora o Vasco da Gama joga a semifinal contra o Resende e tem a vantagem do empate, né? Para chegar até a grande decisão da Taça Guanabara. O jogo está marcado para o próximo domingo, às 5 da tarde, jogo que acontece no Maracanã. Antes disso, na quarta-feira, o Vasco da Gama ainda entra em campo, gente, pela Copa do Brasil, vai enfrentar os Lazeirense da Bahia. Já o Fluminense vai fazer o Clássico no sábado, contra o Flamengo, como eu havia dito anteriormente. E aí é o seguinte, você para para pensar na situação do Flamengo. Vai enfrentar o Fluminense, vai fazer um Clássico, realmente um jogo difícil, o Clássico não tem favorito, independentemente de quem está com o melhor relento ou não. Só que o Vasco da Gama também tem uma tarefa difícil pela frente. Está bem no Campeonato de Tarioca? Está, sem dúvida, 100% de aproveitamento. Mas vai enfrentar uma das equipes que é considerada do grupo das pequenas, que é o Resende, mas uma equipe que está muito bem montada, tem jogado muito bem o Campeonato de Tarioca, venceu o Botafogo, e vai fazer de tudo para poder complicar a vida do Vasco da Gama nessa semifinal da Taça Guanabara. Então, arrisco a dizer aqui o seguinte, Flamengo e Fluminense, claro que todo mundo quer ver, é o clássico da rodada do Campeonato de Tarioca, mas quem for assistir Vasco da Gama e Resende, sem dúvida nenhuma, vai assistir também um jogão de bola. E agora vamos falar daquele time que não está nada bem, não está em lugar nenhum, nem na semifinal da Taça Guanabara. Ele está na bronca com a torcida, o Botafogo, né? Foi o único grande a ficar fora aí da semifinal da Taça Guanabara, e o time que é comandado pelo Zé Ricardo entrou em campo com outra preocupação, né? O rebaixamento. Só que aí sob forte sol lá de Bacachá, o Alvinegro entrou em campo, conseguiu a primeira vitória no ano diante do Boa Vista. Todos os gols foram marcados ainda na primeira etapa. A gente está acompanhando, o primeiro gol foi logo aos três minutos, o Gustavo Ferrares marcou, e aos 23 minutos o Eric fez o segundo gol do Botafogo. Vai fazer o Botafogo 2x0 aí nessa vitória diante do Boa Vista. A gente está vendo agora o gol do Eric. Ele que é muito rápido, né? E aproveitou ele o desvio de cabeça com a perna esquerda, colocou o Botafogo na frente. Está lá o Eric comemorando. E depois, aos 42 minutos, o Jonathan é quem fechou a conta para o Fogão, fazendo o Botafogo 3x0, Boa Vista 0. Está aí o gol do Jonathan. Cruzamento na área, a bola volta ali no setor direito, e aí sim você vai acompanhar o terceiro gol do Botafogo. O Jonathan fechando a conta, fazendo o Botafogo 3x0, e lembrando que nessa partida foi marcada pela estreia do Meia Carlos Alberto, que estava há um ano sem atuar, sem jogar futebol, e aos 34 anos, o jogador teve passagens pelo próprio Botafogo em 2008, também no ano de 2014. O time Alvinegro chegou aos 4 pontos e fechou a Taça Guanabara em penúltimo lugar do Grupo C. O que faz, hein, Botafogo? E agora as atenções do time carioca vão ser divididas, né, entre o Campeonato Carioca e também a Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, o Botafogo volta a campo para enfrentar o Defensa, né, joga lá na Argentina. O jogo que acontece, gente, às 9h30 da noite, o Botafogo joga em casa, né, joga no Rio de Janeiro, no Newton Santos, mais conhecido como Engenhão. Então o Botafogo em campo, né, pela Copa Sul-Americana, e aí entra aquela situação. Quem está montando, né, o melhor elenco, leva vantagem justamente por isso. Dá para você equilibrar, né, usar algumas peças em competições, usar outras peças em outras, definir quem você prioriza. Se você não tem um elenco bom, acaba que o desgaste é bem maior e, sem dúvida nenhuma, é isso que vai acontecer com o Botafogo. Chegou a hora do Viralizou aqui no Arena Alterosa. Começou o Viralizou 12, cadeira vazia, estou sozinho e abandonado pelo Papai Gaúcho. Mas você está errado se você pensa que eu farei o Viralizou 12 sozinho. Sabe por quê? Papai Gaúcho só quer saber de praia. Só que ele foi encontrar Latica e vai encontrar ninguém, porque eu vou gravar com Latica. Latica é um espanhol, né? Abobutio. O que Papai Gaúcho vai encontrar lá e o que ele fará sem você? Papai Gaúcho só vai encontrar a cachaça e a cerveja dele, né? Não estava feliz com a relação com o Papai Gaúcho? Papai Gaúcho! Devagar. Meu Deus. Papai Gaúcho não chega. Papai Gaúcho. Recebi mensagens no WhatsApp dizendo o seguinte, Papai Gaúcho não precisa mais voltar no Viralizou. Você é nossa Latica agora. Papai Gaúcho nunca mais. Pelo menos é uma boa troca, hein? É o Flamengo pelo Galo. É o que o pessoal está dizendo. Latica, como a gente pode ver, você é atleticana, né? Mas é aquela torcedora que acompanha o Galo só quando o Galo está em final de Libertadores ou acompanha os Galos em todos os momentos. Sem condição, né, Fernando? Senão não ia acompanhar nunca. Alguns humores, né? Ainda nesse início de temporada de quem vem lá de fora, do exterior, para o futebol brasileiro. Um desses camaradas que está sendo sondado é o Diego Tardelli, né? Já foi sondado pelo Corinthians, agora pelo Atlético Mineiro. E é de volta. Não só ele, como todo o time lá daquele ano. Você tem saudades de Tardelli? Tenho saudades de Tardelli. Muito saudades de Tardelli. Tire do Galo, ele está sendo um sub-40 quase, porque, pelo amor de Deus, não está Ricardo Oliveira, Léo Silva, Herbert que voltou. Tica entende mais de futebol do que Papai Gaúcho, está vendo? Conseguiu falar mais de três nomes de jogadores do Atlético Mineiro. Papai Gaúcho, Flamenguista, só sabe falar de Arrascaeta, não conhece mais ninguém. Tica por aí. Não só tem, mas vamos jogar melhor também. Ah, Latica representa bem. Latica, olha só, se Tardelli viesse para o Atlético Mineiro, alguns torcedores seriam que pagar promessas que fizeram caso ele retornasse. Eu quero saber se a Latica cumpriria essas promessas caso o Tardelli viesse. Olha só. Se o Tardelli voltar para o Galo, eu busco ele até na China, se ele quiser. Ainda levo ele para conhecer o mundo inteirinho. Essa aí está querendo outra coisa. Se o Tardelli voltar para o Atlético, eu paro de beber refrigerante. Latica cumpriria essa promessa? Ah, paro, paro, paro. Latica gosta de o Pinguinha? Ah, de vez em quando é bom, porque é bem, né, desse calor, desse forno. E a famosa branquinha? Latica toma também? É boa, é boa. Entre Tardelli e um gelo, Latica fica com gelo. Não, se o Tardelli voltar, eu paro de jogar FIFA até a fase de grupo da Libertadores. Latica gosta de jogar videogame, Latica? Eu já joguei, mas futsal. Latica joga de que, Latica? Eu sou... Como é que fala atacante no futsal? Pivô. É, eu jogo de pivô. Lá na frente. É, lá na frente. Fazendo gol. Tira por último a mulher do Padre. O Padre, o Padre, o Padre de Mello, vai ficar. O Padre, o Padre de Mello, vai ficar. O Padre, o Padre de Mello, vai ficar. Latica também gosta do Padre, o Padre de Mello assim? Melhor do Tietchan, né? Melhor do Papagaúcho, o Padre do Padre de Mello. Ah, tem pergunta aí, né, Bernardo? Não, 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 não. Latica, tem um quadro aqui no Viralizou, Provavelmente você já viu Que é o quadro do desafio do golzinho Você já sabe, quem perder, dança Se Latika perder, vai dançar Se eu perder, eu vou dançar o quê? Chora Ah, velho Sete, mano Tá Ah 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Viralizou o Futebol Clube. Oferecimento. O importante para você é importante para nós. Grupo Verona Segurança. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Como está a semana? Espero que esteja sendo maravilhosíssima. No Dicas do Chefe de Sexta, a gente vai fazer um PF de um jeito meio diferente, um pouco mais sofisticado. Quer saber como? Me encontra no Alteróis em Alerta 1ª edição. Espero lá. Dicas do Chefe. Oferecimento. IGA. Se sua paixão é cozinha, estude no IGA. Matrículas abertas com desconto. Playtec Gym apresenta. W Force. Dia 9 de fevereiro no M-Hall. Uma noite de muita adrenalina e um card repleto de talentos da nossa região. Garanta já seu ingresso na Playtec Gym em Benfica ou na loja Nutrilife na Rua Alfield. A família cresceu e precisa de mais espaço. Acesse lugarcerto.com.br e descubra mais de 200 mil ofertas para você encontrar o imóvel perfeito no Lugar Certo. Músicas que marcaram época. Carocoroa, meu amigo, eu sei que você faz. Em teus sonhos vai sentir meu cheiro. Casa-se comigo na igreja e no papel. Essa mulher aí é minha. Ei, metade de mim. São das ruas das cidades, da Zona da Mata e do Campo das Vertentes que a equipe de jornalismo da TV Alterosa começa cedo. Apurando todos os dados e levantando todas as informações. E o resultado desse trabalho você acompanha aqui comigo diretamente dos estúdios do Alterosa em Alerta, primeira edição. Você por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa região com o Alessandro Goia na TV Filme Neuro V. Oferecimento Azulim. Novos empadores, mais economia e praticidade. Azulim é qualidade start. Muito bem, já de volta com a Arena Alterosa. Um lembrete pra você que tá acompanhando a gente pela TV, mas tem que desligar a TV agora, né? Vai fazer almoço, vai sair, vai trabalhar. Você pode continuar acompanhando a nossa programação pelo Facebook. E agora, outro recado pra você. O recado da Sete Capital. Você aí, quer começar o ano livre de dívidas? Tá preocupado se o banco vai tomar o seu carro porque você financiou o seu veículo e agora está com as parcelas atrasadas? O Leandro da Sete Capital tem a solução pra você. Confere aí. Comprou um veículo e está passando dificuldades? Está com medo do banco tomar o seu carro? Pare e escute essa mensagem que vai resolver sua vida e suas dívidas. Você, cliente dos bancos que está com suas parcelas atrasadas ou até mesmo em dia, busca e apreensão, está prestes a perder o seu carro? Então, tenha calma que a Sete Capital Acessoria vai te ajudar. Aqui nós vamos renegociar sua dívida, entregar parcelas reduzidas para que você possa quitar o seu carro com tranquilidade. Procure agora seus direitos e a Sete Capital Acessoria está preparada para te ajudar. Ligue agora ou mande um WhatsApp para o telefone 32 9 8807 5557. Não perca essa oportunidade. Ligue agora 9 8807 5557. Essa é a Sete Capital Acessoria. E aí, pegou o recadinho do Leandro, gente? Olha só, você pode mandar um WhatsApp agora para 9 8807 5557. Repetindo, ó, 9 8807 5557. O Leandro e os consultores da Sete Capital resolvem aí a sua dívida, tá bom? Não perde tempo não. Pegue aí seu telefone, já manda o WhatsApp lá com o Leandro. Toda a equipe da Sete Capital Acessoria vai te ajudar, tá bom? Tupi e Caldense entraram em campo na luta para deixar a parte de baixo da tabela. Num calor de quase 40 graus em Juiz de Fora, quem saiu na frente foi a Caldense. Emerson derrubou Carlinhos na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Judson, com categoria, marcou. E na volta do intervalo, um Tupi mais ofensivo. Logo aos 4 minutos, Breno chutou cruzado e a zaga da Caldense tentou tirar, mas a bola bateu em Marcos Vinícius e entrou, 1 a 1. E aos 13 minutos, a virada do Tupi. Nélio fez boa jogada pela esquerda e chutou. Pomar deu rebote e Marcos Vinícius, mais uma vez, marcou para o Carijó. Mas aos 44 minutos, Felipe Baiano, de cabeça, deixou tudo igual. Tupi 2, Caldense também 2. Com esse empate, o Tupi chegou à marca de 5 jogos sem vencer no Campeonato Mineiro. O próximo desafio do Galo Carijó agora é em Divinópolis contra o Guarani. É, meus amigos, depois desse empate, em 2x2, o técnico Ailton Ferraz caiu. Não é mais o técnico do Tupi. O clube que informou por meio das redes sociais a demissão do treinador. O Ailton, gente, ele deixa o Tupi sem vencer nesse Campeonato Mineiro. Foram 13 empates e 2 derrotas em 5 jogos na competição estadual. O substituto do mago, como é conhecido nosso querido Ailton Ferraz, olha só, deve ser, gente, o Gerson Evaristo, tá bom? O Tupi ainda não confirmou de forma oficial o Gerson Evaristo. Só que a gente apurou e já sabe que o Gerson, esse aí que está aparecendo na tela para você, já está em Juiz de Fora. Ele tem passagem pelo rival, o Tupi Nambas, no ano de 2016, quando ajudou o Baeta no Campeonato Mineiro, tá bom? Só lembrando que o Tupi, gente, durante essa semana, ainda tem mais um desafio antes de enfrentar o Guarani pelo Campeonato Mineiro. Vai jogar na quarta-feira pela Copa do Brasil. O Galo vai encarar o Santa Cruz de Natal no Rio Grande do Norte. Então, o Tupi tem mais esse desafio. Muda técnico, né? Chega ainda desconhecido, ainda não tendo conhecimento total, né, do elenco que vai encontrar. E já com esse jogo importante para a Copa do Brasil, porque se o Tupi já vencer esse primeiro jogo, já recebe um prêmio, né, falando financeiramente, muito bom, que dá um respiro aí para a equipe seguir no decorrer do ano. Então, o Gerson Evaristo pode ser que ele assuma, né, já na quarta-feira na Copa do Brasil. Tá bom? Antes da gente seguir aqui, falar do jogo do Tupi Nambas, a gente acompanhou a última entrevista do Ailton Ferraz, né, como técnico do Tupi. E ele falou que o time estava vindo numa evolução, só que essa evolução, pelo menos para o Ailton Ferraz, foi cortada. Você virar um jogo em cima da Caldense, um time bem armado, não é fácil, nós conseguimos virar com chance de fazer o terceiro. Enfim, numa bola que eles cruzaram na área, acharam o gol, a gente tem que levantar a cabeça, continuar acreditando, aí o tá mais difícil, tá difícil, não adianta a gente dizer que não. Mas não é impossível, acho que o futebol tem essas coisas, às vezes você vai dentro de casa, o que tá acontecendo, você acha fora. O time tem evoluído, você vê que tá criando, né, você conseguir uma virada dessa tão rápida, é sinal que tá evoluindo, né. Mas num todo, eu acho que o Ailton gostou, não foi ruim de tudo, porque a equipe, essa virada pra mim, me deu uma motivação a mais, porque um time que tá com a cobrança, um peso em cima, consegue uma virada que fez, é sinal que tá tendo um crescente. Essa foi a última entrevista do Ailton, como técnico do Tupi. Quem também falou foi o Marcos Vinicius, né, autor dos dois gols do Galo, e pra quem não sabe, gente, o Marcos Vinicius, ele é filho do Marinho, ex-atacante do Tupi, jogou muito tempo também no Atlético Mineiro, né, é jovem ainda o Marcos Vinicius, e tá fazendo um bom papel, assim como o pai fez, né, relembrando os velhos tempos aí de futebol. Meu pai é um cara que me ajuda bastante, eu falo que eu não gosto de ser muito comparado a ele, porque ele foi muito grande, perto do que eu sou, que eu tô começando agora, mas eu sempre tento me espelhar nele, porque ele fez muitos gols aqui, teve uma partida que ele me mostrou esses dias aí, que ele fez quatro gols num jogo só, e eu tenho que procurar ser um terço do que ele foi pra fazer feliz essa torcida. Aí, grande Marcos, sucesso na carreira, e começou bem, né, fazendo esses dois gols aí diante da Caldense, os dois gols que garantiram o empate do Tupi pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Vou fazer um intervalo, e na volta você vai acompanhar tudo também sobre o empate entre Tupinambás e Tombense. 58% das pessoas online procuram por um produto ou serviço na internet. São mais de 70 milhões de oportunidades de negócios por um dia. Se você ainda está se perguntando da importância de investir no mundo digital, é hora de fazer diferente. Com a 4D, você aparece no Google e nas redes sociais, tem um site completo, e fornece conteúdos relevantes para os seus clientes. Tudo isso em uma agência parceira premium do Google. A 4D, marketing digital com resultados reais. O que é conhecimento para você? É o que faz o mundo girar e indica uma direção segura. É o que faz da roda viva. Tudo muda o tempo todo. Precisamos acompanhar as transformações. Algumas coisas se vão, mas o legado fica. São décadas noticiando o que acontece em Minas e no mundo. Isso é o jornalismo. Para nós, ele não é papel ou digital. Tem que ser feito de maneira ágil, que vai direto ao ponto e possibilitar descobertas. É contar cada acontecimento, checando sempre a verdade dos fatos. Não dá para falar de conhecimento sem falar de credibilidade. Informação é coisa séria. Não dá para acreditar em tudo que se lê por aí. Respeite o seu conhecimento. Jornal Estado de Minas. O grande jornal dos mineiros. Quando a saudade apertar, não se preocupe. Aquela pessoa especial está sendo cuidada. Pelo Hospital da Baleia. E o Hospital da Baleia também precisa ser cuidado. Por todos. Por você. Seja amigo do baleia. Faça sua doação. Apoio TV Alterosa. Bom, e os outros dois clubes da Zona da Mata, também na elite do futebol mineiro, Tupinambás e Tombense, jogaram no domingo. O Clássico aconteceu aqui em Juiz de Fora. Ficou tudo igual no empate em 0x0. Tupinambás jogou muito bem. Teve chances de fazer gols, de sair com a vitória. Mas, de tudo, não foi ruim. Tupinambás ainda briga naquele bolo ali de cima dos cinco, seis primeiros colocados no campeonato mineiro. Laís Pozzani é quem conta essa história pra gente. De olho na parte de cima da tabela e sonhando com o G4, o Tupinambás entra em campo contra o Tombense, buscando a terceira vitória no campeonato. Pra isso, o técnico Felipe Surian conta com o retorno de Léo Salino e também com os torcedores do Baeta que têm acompanhado os jogos. É surpreendente. Tem time aí que está ao tempão aí na ativa e agora está lutando pra não cair, vai cair, né? Pra quem ficou 47 anos, né? Fora, está voltando muito bem, né? Fazendo já sete pontos e ganhar hoje chega a dez aí, já acho que o principal objetivo ainda é não cair. Mas aí, fazendo dez pontos, já fica bem próximo e começa a poder sonhar. Mas eu acredito que esse ano faz uma boa campanha. Existe um equilíbrio indesejado nos números da equipe. Se o ataque animou a galera com sete gols marcados, a defesa não correspondeu às expectativas. O Baeta foi vazado também por sete vezes e tem um saldo de gol zerado até aqui. O Tupinambás bem que tentou mudar o cenário, mas tinha uma urucubaca no Mário Elênio neste domingo. O Tombense começou o primeiro tempo chegando. Ortega tenta, mas a bola explode na zaga do Baeta. Aos 14 minutos, uma outra boa chance do Tombense. Mais uma vez, um contra-ataque. Uma cabela pela esquerda e Luan lança para Bruninho na ponta. Ele cruza para Denilson, que cabeceia. Aos 20 minutos, Baeta reage. O gramado até é um pouco pesado, mas, mesmo assim, ainda conseguimos criar bastante, diminuindo muitos erros, não demos chance para eles. Eu creio que o calor atrapalha as duas equipes, mas acho que nessa quesita aí a gente sobressa um pouquinho. O segundo tempo começa cheio de expectativas e vontade de fazer o gol, que estava difícil de sair. A urucubaca continuava. Logo depois, é a vez do Tombense, que perde a dele. Enfrentamos uma equipe muito organizada. Sabíamos da dificuldade. A transição de bola deles muito eficiente. Eu já trabalhei com o Ricardo quase oito meses aqui em 2011. Não sabia da dificuldade que a gente ia enfrentar, mas poderíamos ter saído com a vitória. Criamos algumas oportunidades claras. Os dois times jogaram de igual para igual, mas teve um fator que foi desleal. O sol, o calor, estava demais. É, e esse fator está pegando todo mundo pelo Brasil inteiro. Está difícil jogar futebol nessa situação, né, gente? Bom, vamos falar de outro clube aqui da Zona da Mata rapidinho, da nossa região, Zona da Mata e Vertentes. Ano novo, divisão nova e também roupa nova, gente, para o Atletique e São João Del Rey. O time Ovenegra apresentou nesse final de semana os novos uniformes que vão ser usados na temporada desse ano. Além dos atletas de diretoria, o evento contou também com a participação das modelos, a Graciane Barbosa e também a Ana Edson. É isso mesmo, Pausinho? Você que tem de modelo? Falei certinho? Falei, né? Então tá bom. O Atletique faz a estreia no módulo 2 do Campeonato Mineiro. No próximo sábado, joga em casa contra o Democrata de Governador Valadares. O time de São João Del Rey vai ter companhia de equipes como o Nacional de Muriaé e Patinga e Uberlândia nesse módulo 2 do Campeonato Mineiro. Abraço aí pro pessoal da assessoria. Obrigado pelas imagens, tá bom? Pessoal, uma boa semana pra você. Obrigado pela companhia. A gente vai ficando por aqui. Na sequência, vem o Alterosa em alerta, primeira edição com o Alessandro Boia. A gente se vê na quinta. Tchau, tchau. Arena Alterosa. Oferecimento. O importante para você é importante para nós. Grupo Verona Segurança. Oi, eu sou o Portal A. Há mais de 22 anos, sou o conteúdo que interessa ao público mineiro. Nas minhas veias, correm notícias do dia a dia, entretenimento, esporte e muito mais. Carrego a credibilidade e a tradição do jornal Estado de Minas. E sou o jeitinho da TV Alterosa na internet. Sou mais e sou como você quiser. Acesse o ai.com.br e descubra. Portal Ai, o grande portal dos mineiros. O que é conhecimento para você? É o que faz o mundo girar e indica uma direção segura. É o que faz da roda viva. Tudo muda o tempo...